Alô? É da rádio? É sim, meu jovem. Eu queria pedir a música do filme Star Wars. Ah, o filme Guerra nas Estrelas? Você quer o tema do filme? Não, não. Eu queria a música do sabre. A música do sabre? O sabre de luz do Jedi? É, essa música aí. Ah, mas eu não sei que música é essa. Eu nunca ouvi falar. Oh, moço, você sabe sim, essa música tocou muito aí, vai. Oh, garoto, você só pode estar ficando maluco. Que música é essa? Música do sabre. É aquela, é mais ou menos assim, ó. Sabre, tchurururu, estou louco pra te ver. Sabre, tchurururu, estou louco pra te ver. Oh, yes, cabe, tchurururu. Pec Mania, o melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania.